Por que as ações caíram muito nesse momento? É porque existe mais risco? O risco não aumentou. E por que o risco não aumentou? Por que eu te garanto que o risco não aumentou? O risco é o mesmo. O que aumentou? O que mudou? O que a volatilidade quer nos dizer? O que essa mudança de preço, uma queda prolongada, uma alta prolongada quer nos dizer? O risco aumentou? Não. Quer dizer que a nossa percepção sobre o risco aumentou. E isso, por mais que seja algo realmente sutil, isso faz toda a diferença no teu processo de investimento. Isso faz toda a diferença na tua vida como investidor, na tua vida como investidora. Por quê? Na verdade, o risco sempre existiu. Só que a gente estava o quê? A gente estava embriagado com as altas da bolsa. E assim, a gente só enxergava que podia vir alta. A gente não enxergava os riscos que a gente não tem como enxergar mesmo. Porque os riscos, eles existem. Eles estão sempre por aí, certo? O risco está sempre por aí. Se eu der mole, alguma coisa acontece. Só que quando eu percebo o risco, isso ativa o medo. O medo ativado faz com que muitos investidores façam o quê? Começam a vender suas ações porque eles perceberam agora que existe um risco. Só que o risco, ele é permanentemente ativo. Ele está sempre ativo.